Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT. O torcedor tem o seu lugar marcado certinho, então muitas vezes ele fica aqui nas imediações. Já há algum tempo que a principal rua aqui, que dá acesso ao estádio, ela fica fechada para o trânsito de carros, trânsito de veículos. Aquele que não veio, evidentemente, vai poder acompanhar a nossa transmissão em todo o Brasil, hein? Acompanhando conosco hoje as equipes vindo aí para o gramado. Mauro Betinho, Bruno Formiga, junto com o Fred Caldeira na transmissão desse jogo. Acompanhando conosco hoje. Aplausos. Aplausos. E aí Apto o árbitro, aí sim, hein? Bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo Totózinho por cima Jogo Barbosa Pico para cima No recuo, esse gramado está complicado, esse gramado não está, não está bom para os goleiros não Olha o lançamento Pico para cima Aí tem que estar bico para frente para tentar sair dessa marcação do aniversário É, ele está, ele está optando por uma marcação meio pressão, né? Só a partir do meio campo Bota na frente Vai para a jogada de fundo Cruzamento Ficou assustado ali o zagueiro, não quis saber de brincar não Vai levando para o fundo 4 pegou a falta Está viva ainda Tapa pela direita, condição é boa Vem o Bambu Corta, afasta o perigo lá de trás Pichou assustado ali o zagueiro, não quis saber de cima Pichou assustado ali o zagueiro, não quis saber de cima Pichou assustado ali o zagueiro, não quis saber de cima Pichou assustado ali o zagueiro, não quis saber de cima 1 a 0 meu amigo E agora o jogo é outro completamente Já tem a vantagem Para ter a vitória definitiva Precisa fazer mais um Boa bola aqui para a esquerda Tem a pancada Anota aí gente 21 9 7137 6727 É muito 7 mesmo em homenagem ao Cris 21 9 7137 6727 Mande um vídeo de até um minuto Mostrando a sua paixão pelo seu clube Você pode ser escolhido O fanático embaixador do seu time Espeto ali na cobertura Não é fácil manter esse ritmo até o final Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Pé direito Deu o tapa A bola por elevação Você já teve muitas confusões musculares do Vitor Sérgio no seu tempo lá embaixo Não 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 Quando eu jogava basquete tive algumas Mas Basquete? Eu fui um jogador de basquete Sério? Sério Não é à toa que o basquetebol brasileiro andou um tempo aí meio fora de Olimpíada e tal Esse é o Vitor Sérgio Rodrigues Sabe por que esteve lá embaixo Claro, durante muito tempo Foi repórter Ele ficava lá atrás do gol e tal O nosso grande Vitor Sérgio Rodrigues Jogar a bola mesmo nunca jogou Olha que bola Rapaz Pé direito Deu o tapa Bota na frente Pitor para Pitor Gol Pitor Faz 2 a 0 Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar essa bola Despachar para o campo de ataque Deu mole, né? Demorou demais Tomou a bola dele Olha que bola Rapaz Falta Tomou dele Quem está feliz na vida é o pessoal que está no Facebook do Esporte Interativo O Jefferson Rosendo Anderson Machado Pedro Lucas Vitor Andrade Paulo Vitor Souza Está todo mundo elogiando o nosso querido Mauro Piruquento Bet Eu vou passar reto ali no atendimento Porque se não, Ale, você pode se complicar Bruno Enguique Ih, Ih Pintou agora, pintou Você já teve muitas contusões musculares, Vitor Sérgio, no seu tempo lá embaixo ou não? Não, não Quando eu jogava basquete tive algumas, mas Basquete? Eu fui um jogador de basquete Sério? Sério Não é à toa que o basquetebol brasileiro andou um tempo aí meio fora de Olimpíada e tal, né? Esse é o Vitor Sérgio Rodrigues Sabe por que esteve lá embaixo Claro, durante muito tempo Foi repórter, ele ficava lá atrás do gol e tal O nosso grande Vitor Sérgio Rodrigues Jogar a bola mesmo nunca jogou Não há tempo pra mais nada Levanta os braços O atro Fim de jogo Fim de jogo E aí Obrigado.